Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Pavor na estrada demoníaca Olá, anfitrião. Me chamo Maria e o relato que vou contar aconteceu comigo alguns anos atrás. Foi algo que me marcou e posso dizer que isso acabou criando até um pouco de fobia em mim, pois posso garantir que vivenciei algo realmente apavorante. Bom, eu vou contar. Tudo o que vou revelar aconteceu durante uma viagem. Eu me programei e peguei a estrada rumo a Minas Gerais para visitar a minha família. Eu sempre gostei de viajar à noite, por conta das estradas mais vazias e tranquilas. Arrumei tudo no carro e saí de casa um pouco antes de anoitecer. Passei no posto de gasolina, verifiquei o óleo, água e todas essas coisas importantes antes de pegar a estrada. E enfim, peguei meu rumo pela rodovia. Lembro que era uma noite escura. Comecei a reparar em uns relâmpagos no céu. Mas isso não era problema para mim. Eu fui tranquila e sozinha dirigindo por aquela estrada deserta. Não demorou muito e a chuva começou a cair. Eu não esperava que seria uma tempestade tão forte, mas realmente parecia que estava caindo um mundo naquela estrada. Eu tive que diminuir um pouco a velocidade e até aquela altura só ouvia o som do motor do carro e a chuva batendo na lataria e no para-brisa. Aqueles sons eram a minha única companhia naquele lugar. Eu estava bem atenta àquele trajeto por conta da chuva forte. Foi quando, numa certa parte da estrada, eu tive a impressão de ver algo estranho perto do acostamento. Parecia uma figura enevoada bem na beirada da estrada, alguns metros à frente. Por conta daquela chuva forte, mesmo com o limpador no máximo, não deu para ver direito. Eu estranhei aquilo e resolvi diminuir um pouco a velocidade. Foi então que eu me surpreendi ao perceber que havia uma mulher toda vestida de branco. Ela tinha longos cabelos escuros que escorriam pelo seu rosto pálido. Ao me aproximar, deu para ver rapidamente que ela tinha um olhar estranho, vazio e triste. Aquela mulher estava completamente encharcada pela chuva. Naquela hora, eu fiquei preocupada que fosse alguma vítima de um acidente ou coisa pior. Então, eu parei o carro, abri parte do vidro oferecendo ajuda àquela pessoa. Anfitrião, se eu soubesse o que estava por vir, jamais teria feito aquilo. Aquela estranha mulher aceitou acenando com a cabeça. Então, eu me estiquei para olhar na janela do banco do carona. A mulher foi se aproximando da janela sem falar nenhuma palavra. Naquele momento, eu até fiquei meio desconfortável com aquele silêncio. Sem saber direito como lidar com aquela situação, eu decidi puxar conversa e perguntei se ela estava bem e o que havia acontecido. Foi aí que eu senti um frio na espinha quando aquela mulher simplesmente me olhou com aqueles olhos vazios e sussurrou que eu não deveria ter parado. Assim que ela falou aquilo, eu senti um pavor súbito. Acho que jamais senti tanto medo como naquele instante. Em seguida, eu virei já com os olhos arregalados e consegui ver algo inacreditável. Anfitrião, aquela mulher começou a mudar as suas feições. Deu para ver os seus olhos escurecendo cada vez mais. Ao ponto de virarem dois buracos vazios e sem vida. Eu nem pensei na hora. Eu engatei a primeira e pisei no acelerador, mas o carro simplesmente apagou. No desespero, comecei a virar a chave para tentar dar partida. Mas nada. E com aquela situação que já não era das melhores, tudo ainda piorou ainda mais. Pois, do nada, as luzes do carro piscaram e se apagaram por completo. Me fazendo mergulhar na mais profunda escuridão naquela estrada macabra. Rapidamente, eu fechei o vidro e vi aquela mulher com os olhos negros rindo com aquele rosto deformado de forma diabólica. Enquanto eu só ficava ainda mais desesperada tentando dar partida no motor do carro, sem sucesso. Aquele som da risada parece estar dentro da minha cabeça. Eu não sei como explicar. Aquela coisa realmente estava mexendo com a minha mente. Eu estava em uma situação desesperadora, pois eu não tinha para onde ir. Estava presa naquela tempestade em uma estrada no meio do nada, dentro de um carro sem luz. E aquela presença diabólica a poucos metros de mim. Naquela noite, eu descobri que o sobrenatural realmente existe. E pode ser muito pior do que imaginamos. Sem muitas opções, com a chuva, aquelas risadas macabras mescladas aos meus gritos de desespero, eu segui tentando dar ignição no carro. Sair do veículo não seria uma opção naquele momento. Foi aí que aquelas gargalhadas cessaram e tudo silenciou por alguns segundos. Passei a ouvir apenas o som da chuva no capô. Então eu virei para olhar novamente e a mulher estava me encarando dentro do carro. Isso mesmo, anfitrião. Ela estava a poucos centímetros de mim. O pavor se tornou ainda maior, com aquela entidade a poucos centímetros do meu rosto. Então, ela voltou a falar. Só que em um tom mais alto e opressor. Repetia que eu não deveria ter parado. Que eu não deveria ter parado naquele lugar. Aquela situação durou alguns segundos, com aquela voz sinistra. Eu não tive outra reação a não ser fechar os olhos e comecei a gritar desesperada, com uma mão no volante e a outra na chave da ignição do carro. Então, ela falou uma última vez, que eu não deveria ter parado, pois agora eu estava presa com ela. Posso garantir que eu nunca senti tanto pavor como aqueles poucos minutos em que parei o carro naquele maldito acostamento. Eu me desesperei, fui até a maçaneta da porta e estava disposta a sair correndo pela estrada se fosse necessário. Mas a porta do carro estava trancada e eu não conseguia liberar a trava. Eu estava em uma situação que não havia saída. Eu achei que não iria sobreviver naquela noite, pois estava completamente encurralada. Eu me espremi na minha porta, enquanto aquela coisa começou a se inclinar em minha direção, com aquela pele quase acinzentada e aqueles dois buracos escuros junto àquele sorriso demoníaco. Eu só chorava e gritava me debatendo, mas eu não sentia algo físico ao meu lado. Era como se eu tocasse uma fumaça. Foi então que eu senti um odor de podre e nauseante. Aquela coisa só poderia realmente ser uma presença demoníaca incorporada na imagem daquela mulher. Naqueles momentos de pavor e desespero, eu rapidamente olhei para a frente e vi um crucifixo que eu deixava pendurado no retrovisor do meu carro. E um lampejo de coragem, eu agarrei ele, fechei os olhos e comecei a orar em pensamento. Era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Então, eu ouvi aquele som alto. Um grito grave e apavorante que quase me ensurdeceu por alguns momentos. Era aquela coisa. Eu arregalei os olhos ao ver aquele ser se contorcendo ao meu lado e sumindo como fumaça diante aos meus olhos. Em seguida, eu senti uma vibração no carro e, do nada, as luzes se acenderam. Eu virei a chave na ignição e o motor pegou instantaneamente. Eu apenas engatei a primeira e acelerei o máximo que deu para sair daquele lugar maldito. Eu segui o resto do caminho desesperada, sem saber o que pensar sobre tudo aquilo e segurando firme o crucifixo até chegar ao meu destino. Graças a Deus, consegui chegar sem mais nenhum tipo de problema, mas foi difícil esconder o meu estado de pavor. Tudo aquilo foi demais para mim. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Eu consegui me safar de uma situação inacreditável, que só de lembrar faz um pavor indescritível voltar para mim. Mas eu acho que poder contar isso talvez me ajude até a superar tais momentos. Eu não sei como explicar tudo o que vivenciei naquela noite durante aquela viagem. Mas sei que jamais irei esquecer aqueles olhos sem vida e o sorriso macabro daquela entidade, que para mim só pode ter saído do inferno. Naquela noite, eu fui testemunha que o sobrenatural é real. Existem muitas pessoas que são céticas sobre isso, pois falam que só acreditam vendo. Para essas pessoas eu lhes digo, não queiram ver o que eu vi, pois isso pode mudar a sua vida para sempre. Para concluir, eu só posso falar para não duvidarem das coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acharam? Deixe seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, clique em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.